Para falar em conquista, vocês conquistaram capas de revista. Eu, né? Eu, né? A gente comprou a minha, eu dei de presente para ele. É, está até lá em casa, empréstimo de vez em quando, para alguém que pede. A gente tentou comprar, né? Pô, me falaram. Não encontramos. E aí, como é que foi fazer? Você veio dar água na boca ainda. Qual foi a experiência? Eu comecei a ver uma brincadeira aí. Edilson é músico, né? Edilson gosta, Edilson toca violão, toca tudo aí, né? Cavaquinho, uma parada toda, família de Edilson, todo mundo de músico. E dono de banda, dono de trio. E toda segunda-feira, a gente fala, os jogadores falam que é dominguinho. Por quê? No domingo a gente está jogando, principalmente que joga em time grande. Pode ligar a televisão que às 16 horas está na emissora que compra o campeonato, né? Tipo a Globo. E eu treinava na segunda-feira, jogava domingo à tarde. Segunda treina aí, a gente falava, vamos fazer o nosso dominguinho. Porque domingo sempre está jogando. Então, a segunda-feira do jogador é o domingo. Jogador de futebol. Porque domingo a gente está trabalhando. As pessoas estão em casa, churrasco. Liga a televisão, vamos ver o crasco. Está ali jogando e tal. Se perde, se ganha, fica triste. É cobrado se jogou bem ou não. E gente, segunda-feira, eu ia os pagodeiros aqui em São Paulo. O pessoal do Arte Popular, a Catinguelê, o Netinho. Os caras faziam um racha deles, a pelada deles. E a gente ia lá olhar. Tinha amizade, né? Tinha o Terra Brasil, que era uma casa de pagode aqui. A Nilson toca tudo. A gente ia lá e saiu assim, ó. Uma banda chamada O Quebradeiro, lá da Bahia. O dançarino, o Alex, da banda, tinha posado no nu. Aí estamos na mesa. Eu com vários músicos, tudo. Os caras falaram, ó. Aí o Alex teve coragem de posar nu. Eu quero ver um jogador de futebol ter a coragem de posar nu. Eu já de fogo. Estava o dono da revista. Eu ganhava 25 mil reais na época. Aí o cara, não me lembro agora como hoje. Parece que eu estou na mesa com os caras tudo. O Levi, era o cara da revista, falou, ó. Eu digo, eu tenho coragem. Hoje já tomaram já umas oito caipirinhas. Tem coragem? Eu digo, tenho. Me dá 100 mil reais. Eu já pensei, quatro salários, né? Quatro salários. Não sei o que, não sei o que. O cara aí fez o cheque. Cheque, na época, era coisa chique, né? Cheque especial. Com cartão ainda, ainda veio assim, especial, né? Ele meteu a porra no cheque para mim. De 100 mil na frente de todo mundo. Ele vai se fuder. Fui no banco, no dia seguinte, botei a porra. E cheque para compensar. Eu tenho cheque cruzado. Cheque que você não cruza e vai. Cruzou, levou, pô. Levou um dia, a porra do cheque compensou, velho. Cantou. O cheque cantou. Eu falei, cara, eu estou com 100 pau. Quatro salários. E eu vou fazer essa porra. Aí eu levei. Ah, velho. Eu digo, eu levei agora. Calma aí, que a gente está jogando. Vamos marcar em uma data aí que está em folga. Aí eu namorava a menina. Eu chamei. Ah, vamos ali comigo. Vamos com a data. Vou posar nu. A Carla falou. O que é de? Vou posar nu, cara. Ela está achando que é brincadeira. Porque eu brinco muito. Está indo no carro. Ela comigo no carona, indo para Jaguariuna. Eu segui nos carros, a produção de todo mundo. Eu segui nos caras. Eu digo, vou posar nu. A gente vai brincadeira. Vai entrando, vai entrando. De uma hora e meia de carro, tal. Daqui a pouco entramos numa chácara. Já tinha uma produção toda lá. O que é que você vai fazer na sua vida? Vou posar nu e vai me ajudar, que eu vou tirar uma moeda. Eu já ganhei. Eu falava para os caras. O que é que eu quero fazer? A tal posição assim, a tal posição assim, tal ali, tal, tal, tal. Maquei aquela porra toda. Fiz a revista. Fica quieto. A gente é campeão brasileiro de 98, em cima do Cruzeiro. O Corinthians é fundado em 1º de setembro de 1910. O Corinthians ganhou 30 anos para ganhar o primeiro brasileiro. Como é que ele fez para a porra subir, para tirar essas fotos? É isso. A gente quer saber. É isso. É isso. É isso. É carícias. É amassos. Carícias, amassos. E a posição está lá. Tem que ficar ali assim, não sei o quê. Aí o Corinthians ganha, o primeiro brasileiro, o Corinthians ganha, fundado em 1º de setembro em 1º de setembro de 1910. O Corinthians ganha o primeiro brasileiro em 90. 80 anos para ganhar o brasileiro. Nós estamos campeão brasileiro em 91. Eu faço todas as fotos, tudo. A gente jogando. Aí eu ganho na minha posição como o melhor jogador da minha posição do Brasil. Esse aqui ganha a bola de ouro. O melhor jogador do Brasil. Ele já ganha em relação a todos. Os caras da revista falam, tem melhor momento do que esse? Cara, campeão brasileiro. O melhor jogador da posição. 3 de janeiro. Eu estou de férias na Bahia. Tem poucas revistas na... Todas as bancas, tudo. Porra, velho. Eu estou de férias. O treinador do Corinthians é o treinador da seleção, o cara do Vanderlei. Caralho, o que você fez da sua vida? E porra, não sei nu e estou vestido. Não sei o quê, papai. Eu estou de férias lá na ilha de Itaparica. Eu nasci ali na região do... Como que eu falei? Pé de casa. Quando eu voltar, vai ser foda. Todo mundo me ligando. Que essa pôr de pós-anuno, não sei o quê. Cheguei, me apresento no Corinthians. Fazer a primeira temporada. Isso é que ano? 98. 98. A revista é lançada em 3 de janeiro de 99. Corinthians é campeão brasileiro. Começa em 99. A gente é campeão paulista. Eu ganho a chuteira de ouro, chuteira de prata, como o melhor jogador da minha posição. No campeão paulista. Campeão. Estou se da louca para pegar nós. Não dá tempo de pegar, porque é o nosso time bom para caramba. Estou jogando bem. Aí vou para a Copa América. Você foi contratado lá, abri campeão da Copa América. Começa o brasileiro. Campeão de novo. É a revista vendendo. Nunca me deu a mais vendida até hoje. E eu começo aí em programas, que normalmente o jogador não ia. Vai eu e ele no Jô Soares. Eu vou de frente com o Gabi, sendo elogiado por Neila Torraca, um monte de gente. Eu vou em vários programas para falar da revista. Só que eu tenho até hoje, o cinema mais antigo da América Latina é meu. Eu tenho um cinema que cabe mil pessoas. E o pessoal, quando vê, eu digo, não, pô, eu posei nu porque eu tenho que... O governo não me ajuda, eu tenho que restaurar o meu cinema, deixar igual ao 1923, senão vai ficar assim. Eu usei o dinheiro que eu posei nu, nu no dízimo para a cultura. Fui ali, vacilinando. O cara super muito inteligente. É, e a porra foi indo, foi indo, não deu nada, não deu nada, nada. Só elogios. E o que eu peguei, aí eu usufrui também da fama já de ser jogador do Corinthians, da seleção, e de ter posado nu, que eu ia dar embalado, o que eu peguei de mulher. Sacar, não. Eu deixei elogios de... Porque hoje é tudo... O que chegava de carta no Corinthians, para mim, de toda parte do Brasil, eu não lia porra nenhuma. dar barulho para a minha tia lá no Bahia. Mas assim, foi um... Porra, eu atropelei vários modelos, viu, velho? Mas, cara, ó... Eu peguei de modelo, a gente está falando de uma revista que tinha o público focado no público LGBT, que ia mais. Mas aí pegou todo mundo. É, então, pegou todo mundo. Estouro a bolsa. Eu acho que ainda tem umas 20 revistas dessa guardada. A gente fala muito sobre passos que a gente está dando para... Você viu o Sheik que deu um selinho no Isaac, você quer que ele matasse o Sheik? É, então. Eu pusei nu para a revista gay. Para a revista gay, que tinha um nome... Não tire. Exato, então... Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. Tchau, tchau.